Este programa traz reconstituições de casos. Os nomes e características de alguns pacientes foram alterados. Em alguns casos, os próprios médicos e pacientes participam das reconstituições. Estas são as histórias de pronto-socorro que os médicos nunca cuidam. O senhor tem que se acalmar. Ele tinha uma perfuração no tórax. Faço bisturi. A gente tinha que abrir ali na hora e torcer para não atingir o coração. Ele está morrendo de dor. Eu estou bem, Jesse. A gente cancela a lua de mel e fica aqui no hospital. Essa vai ser boa. Você só pode estar louca. A maioria dos caras casados sabe que não se diz isso para a esposa. Então você pode passar o resto da vida sozinho. O mesmo acidente, ele tem seis anos, foi atirado para fora. Cadê a mãe dele? Cadê meu filho? Eu tenho que saber se ele está muito machucado. Era muito provável que ele não resistisse aos ferimentos. Temos que levá-los em casa. Dylan, eu te amo. Conheça os casos reais de pronto-socorro. Histórias de emergência. Este programa é desaconselhado para pessoas sensíveis. Ele foi levado para a sala de cirurgia. O doutor Kevin Vail é médico de pronto-socorro e tem bastante experiência com o trabalho de emergência. Foi legal. Tudo pronto. Muito obrigado. Beleza, vá com cuidado. Pode deixar. Ele começou a carreira como paramédico. Eu trabalhava como paramédico de ambulância e por causa dessa experiência quis trabalhar no pronto-socorro. Sem contar que sinto que estou preparado para qualquer caso que surgir. Johnson Lincoln, helicóptero 4. Repita, não estou ouvindo. Estamos a caminho com uma mulher adulta, vítima de capotagem. Sensibilidade na nuca. Início de perda de consciência. Braço esquerdo amortecido. Chegamos em 10 minutos. Vamos começar os preparativos. Recebemos um rádio de um membro de uma equipe de resgate de helicóptero dizendo que estavam trazendo uma mulher vítima de um acidente de carro. Doutor Kevin? Sim? Recebemos um rádio de um segundo helicóptero e estão trazendo um segundo paciente do mesmo acidente. Tem seis anos, foi atirado para fora do carro. Alguma outra informação? Ele está inconsciente, a pressão está 8 por 4, muitas fraturas e ferimentos, não fizeram ventilação no local. Vamos nos preparar para uma traqueostomia. Tudo bem. Quando aquele garoto chegou, eu vi que seu estado era muito crítico. Vai falando. Eles estavam nos metros do carro. As pupilas não reagiam à luz. Parece que teve afundamento de crânio, fratura de mandíbula, perdeu alguns dentes e machucou a perna. Tentamos a ventilação, doutor, mas não deu. Sangrava muito. Vamos colocá-lo no leito. Pronto? Um, dois, três, vai. Ele não estava respirando direito, não reagia. Dava para ver que tinha uma lesão na cabeça. Cadê a mãe dele? O resgate 4 trouxe a mãe. Acho que tem traumatismo na nuca. Pressão 7.8 por 4.6, batimento 126, saturação 88%. Aquele garotinho estava num estado lastimável, mas conseguiu chegar ao pronto-socorro do hospital ainda vivo. Ele havia quebrado vários dentes e, perdido sangue pela boca, pelo nariz, estava praticamente em coma. Muito bem, vou precisar disso que são. Cadê meu filho? Marie Smith chega minutos depois do filho dela. Dylan! A primeira coisa que eu quis saber foi como ele estava. Só queria saber o estado do meu filho. Dylan! Tem possível trauma na nuca, o braço esquerdo está adormecido. Ok. Nós a encontramos no carro. Ele está aqui. Alguém me ajude. Onde ele está? Por favor. Eu sabia que ele estava muito ferido e tinha sido muito grave. Você não precisa ver. Dá para sentir. Eu sabia que tinha sido muito sério. Dylan! Senhora, por favor, por favor, não se mexa. O Dylan já está aqui, já estão cuidando dele. Ele está muito ferido, por favor. Eu preciso saber se ele está muito machucado. O doutor Kevin já vai ver vê-la no minuto. Ai, meu Deus. Está tudo bem. O garoto chegou ao pronto-socorro em estado crítico. Era muito provável que ele não resistisse aos ferimentos. Aguenta firme, aguenta aí, tá? Eu comecei a rezar para que se um de nós tivesse que morrer, que fosse eu. Meu Deus. Faça com que ele fique bom, por favor. O doutor Douglas Landy é cirurgião ortopedista de um centro de traumatologia movimentado e nunca recusa um caso. Ele não vai poder puxar ferro por uns tempos, mas o braço vai ficar legal. É inacreditável. Ele é ótimo reconstruindo braços, mas não peça para levar o lixo para fora. Casado há 13 anos, o doutor Landy sabe quando e como evitar uma briga. Eu sou casado com uma enfermeira e vivo cercado delas no trabalho. Assim, aprendi que muitas vezes é melhor mudar a língua e ficar na minha. A gente se vê mais tarde. Eu estou de plantão, só amanhã de manhã. Tá bom, eu te amo. Eu também. Doutor Landy. Sim, senhora. Um chamado do pronto-socorro. Um homem adulto, fratura na bacia. Diga que eu não demoro para chegar. O pessoal do pronto-socorro ligou dizendo que tinha um cara com uma fratura na bacia. Olá, Sally. Tem um paciente aí para mim? Boa tarde, doutor. Tenho sim. Na sala 2. Um homem, 56 anos, com fratura subtrocantérica. Do lado direito. O raio-x está no monitor. Como agora os raios-x são digitais, você tem que ir até o computador e abrir os arquivos para poder ver o que está acontecendo. Ironicamente, de onde eu estava, dava para ver a maca do paciente. Da cintura para baixo, estava com o avental do hospital, mas da cintura para cima, estava ainda usando o smoking. Era óbvio que devia estar num evento super formal antes do acidente. Por que justo hoje? Que coisa horrível. Cadê o bandido do ortopedista? Ele já vem. Prometo. Ela é toda sua. Divirta-se. Dava para ver que o médico de plantão estava achando aquilo tudo muito estranho. Como assim ela? Eu pensei que o paciente fosse homem. E é, mas a filha dele está lá junto com umas outras pessoas. Umas outras? Quantas? Boa sorte, doutor Landis. Se precisar de mim, é só chamar. Agora você também vai embora. Quem aqui quer ajudar meu irmão? Peraí, o que houve? Está maior bagunça lá dentro. Evidentemente, vinham de um casamento. Eu não sabia quem era quem, qual relação entre eles, nem como o homem havia fraturado o fêmur, mas a história devia ser boa. O estado do paciente é estável, já o da família... Que tipo de hospital é esse? Aí eu pensei comigo, essa vai ser boa. Não via uma coisa assim todo dia. Quanto tempo eu vou ter que esperar? E quem é você? Ei, você sabe quem é que está no plantão hoje? Ah, sem olho quadro. É o... Doutor Eckstein, né? Ah, Tommy Trauma. Maravilha. Acho que vai rolar uma noite interessante. Tommy Trauma é o apelido que me deram. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Eckstein. Por favor, não me chamem de Tommy Trauma. Tá bom? Em todo lugar que eu trabalho, as enfermeiras e os residentes acham que se tiverem que trabalhar comigo, a noite vai ser bem agitada, com muito sangue. E eles acham que eu peço aos paramédicos para trazerem todos os pacientes de trauma durante o meu plantão. O doutor Mark Eckstein começou a carreira como paramédico e hoje é médico em um hospital escola. Sempre digo aos meus residentes que temos que ser versáteis, fazer de tudo um pouco, mas ser especialista em ressuscitação. O paciente foi tirado de um lago. Temperatura corporal 31 graus. Batimentos a 40, pulso irregular. O que fazer primeiro? Cuidado com a ventilação. Tem que estabilizar o coração. Soro. É isso aí. Vou fazer perguntas a noite toda. Preparem-se. Precisamos de ajuda aqui. Quando vi, tinha a maior confusão na porta do pronto-socorro. Peraí, pessoal. Segurem a maca. Trish, preparem uma sala pra gente. A maioria dos pacientes com trauma é trazida pelos paramédicos. Eles avisam pelo rádio e assim você tem chance de se preparar. Ele precisa de ajuda. Foi esfaqueado no peito. Estava no ponto de ônibus. A gente trouxe pra cá. Esse paciente não. Chegou de repente. A camiseta ensanguentada, agitando os braços. Parecia se defender. Estava muito agitado. E muito, muito pálido. Parecia em choque. Vamos levá-lo pra sala rapidamente. Os policiais viram que o paciente estava gravemente ferido e estavam a duas quadras do pronto-socorro. Então resolveram colocá-lo no carro e trazê-lo para o pronto-socorro. Sabe o que aconteceu com esse cara? Nós o encontramos na rua. Ele foi esfaqueado e estava sangrando muito. É melhor chamar o cirurgião. Trish? Deixa comigo. Pessoal, vamos estabilizá-lo. Tragam o soro. Os residentes, eu e as enfermeiras pulamos em cima do cara para fazer uma avaliação, mas era muito difícil porque ele queria se soltar de qualquer jeito. Ele não queria que ninguém o segurasse. Quando uma pessoa está morrendo e o cérebro já não tem mais oxigênio, uma gota de adrenalina no sistema já faz a pessoa perder o controle completamente. O senhor tem que se acalmar. Kurt, ele não pode te obedecer. O cérebro dele já não tem mais oxigênio. Isso é sinal que a pessoa está quase morrendo. Vou cortar a camisa dele. Segurem o paciente. Temos um único ferimento no processo chifoide. Ele tinha uma perfuração no tórax. Kurt, como está a respiração? Segure os braços. A gente não conseguiu ouvir o som da respiração por causa de toda aquela confusão. Eu tinha medo que a faca tivesse atingido o coração. Alguém traz o aparelho de ultrassom bem rápido. Se a faca tivesse atingido o pericárdio, ele podia ter um tamponamento cardíaco, ou seja, um sangramento no pericárdio. Ah, ele está se mexendo demais. Normalmente o coração para e a pessoa morre. Droga, não dá para fazer nada antes de colocá-lo no soro e fazê-lo se acalmar. Quer que eu aplique no músculo? Não, vai demorar muito. Não dava para aplicar o soro na veia e se fosse intramuscular, ia demorar muito. A gente não podia se dar àquele luxo naquele momento. Não dá para segurar. Ele estava à beira da morte e tinha muito pouco tempo. Se a gente não conseguisse fazer alguma coisa, ele morreria. É simples. O paciente do Dr. Land quebrou a bacia na pior hora, no pior lugar. E quem é você? A caminho do altar durante o casamento da filha. Eu tropecei na garota das flores. Sou o Dr. Land, sou o cirurgião ortopedista. Até que enfim, você tem que ajudá-lo. Ele está morrendo de dor. Eu estou bem, Jesse. Pai, deixa comigo. A filha estava muito nervosa. Dá para acelerar? Temos que voltar para a recepção. O pessoal está esperando a gente. Eu não posso voltar sem levar meu pai. O casamento de conto de fadas não tinha saído do jeito que a noiva havia imaginado. Ai, não. Perdemos as fotos. Eu falei para ela voltar sozinha. Tudo bem. Como é que vamos tirar fotos do casamento sem o pai da noiva? Oh, meu Deus. Calma, Jesse. Calma. É claro que a família toda estava super chateada por aquilo ter acontecido justamente naquele dia tão esperado por todos. Pessoal, por favor. E agora, gente? O médico está chegando. Qual é o nome dela? Jesse Melville. Não disse, eu justiço. Quer dizer, Tate. Senhora Tate. Jesse, escutem. Vocês vão poder voltar para o casamento, mas primeiro eu tenho que cuidar do seu pai. Então vamos fazer um pouquinho de silêncio, por favor. Tudo bem. Mas não vai dar um analgésico para ele? Já disse que está tudo bem, Jesse. Muitas vezes a gente consegue aliviar a tensão mantendo o senso de humor. Eu não vou deixá-lo sofrer. Bem, talvez só um pouco. Eu não sei se os outros me acham engraçado, mas eu acho que sou. Você acha engraçado? Não. Eu planejo esse dia desde que tinha cinco anos de idade. Cinco! Sabe lá o que é sonhar com uma coisa há tanto tempo? Dá para imaginar. Agora imagina perder a recepção do seu próprio casamento porque tem que ficar no hospital com um médico que fica fazendo piadinha em vez de ajudar. Ai, Jesus. Olha só o que eu fui fazer. Escuta, Jesse. A gente faz isso o tempo todo. O seu pai vai ser operado logo. Operado? Não dá só para engessar? Eu já consertei muita fratura subtrocantérica, mas... Carbão, rapidinho, tá bom? Podemos ir? Não se preocupe. Vamos acomodá-los na recepção, tá? Ah, não. Eu não vou ao lugar nenhum até saber que o meu pai está bem. Tudo bem, mas vai demorar um pouco. Pode demorar um pouco. Temos que dar um jeito nele. Ela resolveu que tinha que ficar lá por causa do pai. A gente cancela a lua de mel. Ao ouvir aquilo, o marido dela percebeu que era hora de falar alguma coisa. Cancelar a lua de mel? Jesse, tá falando sério? Não adianta nada a gente ficar. Você só pode estar louca. Mas a maioria dos caras casados sabe que não se diz isso para a esposa. Quem você tá chamando de louca? Querida, eu só tô dizendo que isso é bobagem. Ah, então agora é bobagem. Eu já tava vendo a hora que ela ia perder o controle. Cara, você perdeu o juízo. Ah, eu? E você, não? Quer desperdiçar 10 mil dólares de lua de mel para ficar aqui sentada no hospital sem fazer nada? Bom, se você tá tão preocupado com o dinheiro, por que então não vai pra Jamaica sozinho? Melhor, você pode passar o resto da sua vida sozinho. A gente estava num pronto-socorro lotado, mas aquilo era tão fora do comum que o pessoal vinha ver o que estava acontecendo. Pareceu um espetáculo circense. Dylan? Cadê o meu filho? O doutor Kevin Vail tem dois pacientes em estado grave no pronto-socorro. Dylan! Marie Smith pode ter fraturado o pescoço depois de capotar o carro numa estrada. Eu olhei pra frente e de repente vi todo mundo freando. Virei o volante pra direita e corrigi muito rápido. Foi aí que o carro começou a capotar. Por favor, como está o Dylan? Eu não tô vendo o meu filho, por favor. Por que ele está tão quieto? Dylan, de seis anos, foi atirado a mais de 30 metros do carro. Ele estava usando o cinto e pensei que estivesse seguro, mas quando o carro começou a capotar, vi que o cinto era grande pra ele. Dylan tinha sofrido traumatismos múltiplos. Tinha a respiração irregular, não reagia. Era óbvio que tinha ferimentos na cabeça. Nós imaginamos que ele devia ter uma hemorragia interna também, além da fratura na perna. Saturação 86%. Doutor Kevin, o que eu falo pra mãe dele? Eu falo com ela assim que cuidar da ventilação dele. Dylan é um dos casos mais graves que a enfermeira Lori Ledford já viu no pronto-socorro. Eu achei que o garoto tinha ferimentos gravíssimos e se sobrevivesse, provavelmente seu cérebro não voltaria a funcionar normalmente. Dê o menor que tiver. Nós precisávamos entubá-lo, ou seja, inserir um tubo endotraquial nas vias aéreas pra ele poder respirar. Pressão 8 por 4. Agora temos que fazer uma tomografia. Dylan! Senhora Smith? Como está o Dylan? Como ele está? Eu quero vê-lo. Vou saber mais assim que os resultados chegarem. Estamos fazendo o todo possível. Quando o médico disse que estava fazendo o possível, eu senti que era grave, que talvez não sobrevivesse. Ele vai ficar bom? Nós não temos aqui os recursos que ele precisa. Vamos transferi-lo pro hospital infantil assim que for possível. Doutor? Ah, ótimo. Senhora Smith, este é o doutor Paul, neurocirurgial. Ele vai examiná-la, tudo bem? Doutor, a tomografia está pronta. Tudo bem, vamos levá-lo já. Por favor, doutor Kevin. Lauren, por favor, ligue pro hospital pra fazer a transferência. Lauren, pode vir comigo? Já explico o tudo direitinho. Vamos. O doutor Kevin faz uma tomografia computadorizada do crânio de Dylan para enviar para o hospital infantil. Não parece nada bom. Dava até medo de ver a tomografia dele, porque podíamos ver as concussões. Dava pra ver os ossos pressionando a massa encefálica e o sangue dentro do crânio fazendo pressão no cérebro. O cérebro pressionado começa literalmente a ser empurrado do lugar onde está. e, infelizmente, se isso acontecer, é morte certa. Mande por e-mail pro hospital infantil. Claro, pode deixar. O helicóptero está aqui. Vamos levá-lo pro helipondo já. A gente sabia que ele tinha concussões graves. Talvez precisasse de uma cirurgia. E, por isso, era melhor que fosse levado pra um hospital infantil o mais rápido possível. Dylan será levado de helicóptero para um hospital a 30 quilômetros dali. Ele ficará separado da mãe. Doutor Paul, a tomografia chegou. É... é... é o Dylan. Dylan! Vamos transferi-lo pro hospital infantil. É, eu tenho que ver meu filho. Precisa ficar quieta, tá bom? O raio-x diz que você pode ter fraturado uma vértebra. Nós a ajudaremos assim que o despachar. Deixa eu tocá-lo, por favor. Tudo bem. Eu queria deixá-la ficar um tempo com o filho, mas sabia que era preciso levar o garoto lá pra cima urgentemente. Ele... Eu te amo, Dylan. A mamãe te ama. Ele só tinha seis anos. Não queria que sofresse. Não, por favor. Não, não mora. Temos que levá-lo pro helicóptero. Eu te amo, Dylan. Eu me afastei muito chateada porque achava que o garoto não ia sobreviver aos ferimentos e que aquela mãe estava provavelmente vendo o seu filho pela última vez. Senhor, por favor, não. As autópsias. O doutor Eckstein está com dificuldades com o paciente sem identificação que foi esfaqueado e que a polícia encontrou em um ponto de ônibus. Calma, vamos lá. Ele corria sério risco de morte e a gente tinha que fazer alguma coisa pra evitar isso. Vou tentar a veia de novo. Não dá pra segurá-lo. Tinha que injetar a medicação, mas não dava pra achar a veia dele. Segure pelos ombros pra eu poder prender o tubo no braço. Olha, ele está se mexendo tanto que se bobear, pode pegar o pulmão dele. Frank, eu sei o risco que estamos correndo. Apenas segure. Uma pessoa teve que segurar o tronco dele contra a maca para que eu pudesse aplicar o cateter central, o que era muito perigoso porque se ele se mexesse, a agulha poderia perfurar o pulmão ou uma artéria. Josefine, preciso de 30 de etomidato e 150 de sucção. Muito bem, consegui. A gente deu um medicamento pra ele apagar imediatamente e outro para paralisá-lo. Já está correndo. Tá. Frank, prepara a intubação e o Kurt pega aquele ultrassom de novo. Doutor, temos que voltar pro trabalho. Tudo bem, pessoal. Obrigado. Agradeço a ajuda. Ele parou de respirar, de se mexer. Não sentia nada. A minha única preocupação era a faca ter atingido o coração. Tô vendo a marca do líquido em volta do coração. Ele tá começando a ter um tamponamento cardíaco. O coração já não conseguia bombear sangue para o resto do corpo e era uma questão de minutos até ele ter um infarto. Peguem a bandeja para a toracotomia. Tínhamos que abrir o tórax dele e tentar sanar o problema. Quando o coração para, o cérebro começa a morrer por falta de oxigênio em quatro ou seis minutos. Eu tinha um paciente com tamponamento cardíaco no pronto-socorro e tinha que agir muito rapidamente. Instrumentos prontos? Limpei a área do tórax com betadina, que é um antisséptico poderoso. Peguei o bisturi e literalmente abri o tórax daquele rapaz. Kurt, quer fazer? É a sua chance. Não tínhamos tempo a perder. Esquece, passa o bisturi. A gente tinha que abrir o tórax dele imediatamente. Saturação a 97%. O doutor Kevin acompanha Dylan Smith de seis anos até o helicóptero do hospital. Há menos de uma hora ele foi atirado para fora do carro da mãe. Marie Smith ficou bastante ferida, mas não corre risco de vida. Já para Dylan, a única chance de sobrevivência é ser transferido para o hospital infantil. Basicamente, ele estava em coma, sendo monitorado por aparelho e com ferimentos gravíssimos. No hospital infantil de Fênix, o doutor Paul Beckerman recebe as tomografias de Dylan. É muito grave. Ele tinha sido atirado para fora do carro, ou seja, a cabeça dele atravessou o vidro do carro, voou uns 30 metros e bateu com a cabeça no chão. É claro que ele tinha sofrido uma concussão. Algum neurocirurgião livre? Doutor Moss, vou ligar e pedir para ele vir. Tudo bem, mas confirme o tempo que vai levar. Certo. Doutor! Cuidado, pessoal. Vamos colocá-lo na cama. Vamos erguê-lo assim que eu contar até três. Pronto, um, dois, três. Vamos lá. O Dylan chegou com múltiplas fraturas faciais, ferimentos, e ele estava bastante machucado. Os pulmões primeiro. Quero saber como estão. Alguém sabe da família dele? A mãe está no John C. Lincoln. Está bastante ferida também. O pai foi avisado e está a caminho. Obrigado, pessoal. Valeu. Dan Smith chega ao hospital infantil sem saber nada sobre o estado do filho ou da esposa. Disseram só que a minha família tinha se envolvido num acidente, mas não sabiam dizer o que tinha acontecido, nem se estavam bem. Checando o estado neurológico. Para checar a resposta motora dele, eu belisquei para ver se ele fazia algum movimento, mas ele só levantou os braços e manteve as pernas esticadas. E isso não era exatamente um bom sinal. O ECG dele é seis? Seis. Na escala de coma de Glasgow, ele estava no nível seis, o que indicava que provavelmente havia ocorrido uma lesão cerebral. Vamos ter que saber qual é a pressão no cérebro dele. Vai demorar para o neurocirurgião chegar? Vou verificar. O Dillon estava muito, muito ferido. Doutor, o pai do paciente está na recepção. Fique de olho nele. O pai do Dillon teve que enfrentar o fato de que a esposa e o filho estavam internados em hospitais diferentes no mesmo dia, na mesma hora. Dá para imaginar o pesadelo que eles viveram. Sr. Smith? Oi. Sou o Dr. Beckerman. Como está o Dillon? Como está a minha filha? Bom, quer ir para outro lugar para conversar? Pode falar. Como ele está? Muito mal. Teve fratura do crânio com afundamento e um provável traumatismo. Temos muita coisa para fazer. Eu posso vê-la? Pode. Eu entrei no quarto e ele estava deitado, sem vida. Parecia em coma. Sabe, é uma sensação péssima, horrível. Eu achava que devia ter acontecido comigo, não com meu filho. O senhor pode me perguntar o que quiser. Eu queria estar no lugar dele e pedir a Deus para que a gente pudesse trocar de lugar. Eu queria que ele vivesse. Eu trocaria de lugar com ele naquele momento. Olha, você vai ficar bom, tá? Vai sarar e vai sarar. Eu vou ficar aqui com você. Vou ficar até você melhorar. Sua mãe e eu amamos muito você. Muito mesmo. Fiquei ali parado. Não queria sair de perto dele. Por que, meu Deus? Dilon Smith foi levado para o hospital infantil de Fênix com traumatismo crâniano. Agora, o neurocirurgião David Moss chega e vai implantar um monitor de pressão no crânio de Dilon. Senhor Smith, este é o neurocirurgião Dr. Moss. Como está? Como está o Dilon? Como está o meu filho? Olha, eu examinei o resultado das tomografias e ele está com traumatismo crâniano grave. Vamos fazer o que for possível, mas é só o que eu posso dizer no momento. Sempre que trata um paciente que não está muito bem, você tem que tomar muito cuidado com o que diz a família, porque nunca se sabe o que pode acontecer. Ele vai ficar com sequelas? Ah, é muito cedo para saber. Agora eu tenho que usar um monitor de pressão intracrâniano. Mas o que é isso? Para que serve? Eu preciso da sua permissão para fazer uma pequena perfuração no crânio dele. É um procedimento bem simples e de baixo risco, só que se não fizermos, o cérebro pode inchar e causar danos ainda maiores. Faça o que for preciso. Pode fazer. Um dos problemas desse tipo de traumatismo é que a pressão do fluido espinhal sobe tanto que impede o sangue de chegar ao cérebro e o paciente morre. Vamos começar. Furadeira, por favor. O procedimento é inserir um pequeno tubo no crânio para medir a pressão. Estavam usando uma furadeira na cabeça do meu filho e eu ali... Podia ficar inválido ou ficar com sequelas ou até mesmo morrer. O Dr. Douglas Landy, cirurgião-traumatologista, está no pronto-socorro para cuidar da fratura de John Melville. Mas acaba tendo que cuidar de um casamento fracassado. Só faltava os noivos se atracarem ali mesmo. Ela achava que não podia ir viajar e deixar o coitado do pai ali sofrendo. Não se importa com o que acontece com o meu pai? Ele está bem. Você não viu o médico? Ele achava que não iam mais viajar e iam perder o dinheiro que gastaram. A lua de mil já era. Definitivamente. É isso aí. Foi aí que o meu lado de homem casado assumiu o controle. Eu o peguei pelo braço, puxei de lado e perguntei... Há quanto tempo vocês estão casados? Em cinco minutos. Olha aqui, eu estou casado há 13 anos. Apenas diga sim, querida. É importante para ela, entendeu? Vá, saia de lua de mel. Não se preocupe, eu cuido de tudo por aqui. Só não tente discutir com ela, senão vai se arrepender para o resto da vida. Vai dar tudo certo. Relaxa. É, mas só que ela... Eu sei. Confia. Tá bom, doutor. Tá bom? Tá, beleza. Ótimo, vamos. Eu voltei lá para dentro e fui bem mais incisivo. Aí eu disse... Escuta, Jesse, essa é uma cirurgia de rotina. Eu já fiz centenas. Vamos levá-lo para a cirurgia, cuidar dele. Daqui a uma semana ele estará bom, tá bom? Uma semana? Escute o médico, querida. Vamos para a sala de cirurgia, ele vai ser anestesiado. Vou colocar um pino de titânio no fêmur dele e pronto. Não tem por que você cancelar a lua de mel. Ele vai estar em forma quando voltarem da Jamaica. É, querida, então. É, parece razoável, mas eu ainda acho que é melhor cancelar. É, 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 eu concordo. Eu, eu te dou o maior apoio. Então, se você quiser cancelar a lua de mel, a gente pode fazer isso agora. Não vai precisar. Vamos ver o que acontece depois da cirurgia. Se você não se importar, pai. Para mim, tá tudo bem, querida. Eu só quero ver você feliz. Oi? Alguém aqui vai ser operado? Não se preocupe, pai. A gente vai estar aqui quando você sair, tá certo? Com certeza. Você quem sabe, querida. Eu, eu tô com você. Pega leve, não exagera. Tá, tá bom. Ele precisa de ajuda. O que aconteceu? Foi esfaqueado. Minutos antes, Mike Conner foi esfaqueado no tórax e abandonado na rua. Agora, o doutor Mark Eckstein tem que abrir o tórax do paciente para retirar o líquido acumulado no coração. Era óbvio que ele corria risco de morte e que precisava de uma intervenção urgentemente, senão não conseguiria sobreviver. Muito bem, gente. Vamos limpar e cortar. Limpar e cortar. Literalmente jogar betadina no peito dele. Passo o bisturi. E com o bisturi fazer uma incisão. Eu estava fazendo um procedimento incrivelmente invasivo, com pouca esterilização no pronto-socorro. Mas você tem que acreditar que vai dar certo. Bom, você faz assim. A incisão entre as costelas e vai até o fim. Preciso da tesoura e do bisturi. O coração ainda estava funcionando. Se eu conseguisse remover o excesso de líquido, ele teria uma chance de sobreviver. Abre as costelas. Kurt, vamos lá? Eu, eu prefiro só observar, senhor. Tudo bem, Kurt, você está fora. Frank, vem até aqui e me ajude. É o procedimento mais invasivo que se pode fazer no pronto-socorro. Eu tinha que, literalmente, puxar as costelas com força para poder encaixar o afastador. Puxa a costela para baixo, segura e para baixo. Pronto, agora pega o afastador e põe ali. O afastador parece mais um instrumento de tortura medieval. Pode abrir. São uns ganchos de metal grandes, um de cada lado para encaixar nas costelas. Aí vai virando uma peça que, como o nome já diz, afasta as costelas. Mais iluminação, por favor. Claro. Já consigo ver o coração. Está com uma coloração azulada. O pericárdio parece super tenso. Vou tentar abri-lo. Todo mundo de prontidão. Bisturi? O coração dele ainda estava tentando bater, mas estava num ritmo anormal. Eu tinha que segurar o pericárdio com firmeza para que descolasse do coração. Muito bem, acho que já deu. Comecei a fazer a incisão com o bisturi com bastante cuidado e rezando para não atingir o coração. Uma pequena incisão. Assim que fiz aquilo, o sangue literalmente jorrou da membrana que circunda o coração. Pronto, o líquido já foi removido. Agora temos que abrir o resto do pericárdio. Aqui está o nosso vilão. Está vendo aqui, Frank? Onde está o meu dedo? Dava para ver um orifício no ventrículo direito que estava sangrando. Comecei a sentir o sangue do paciente pingando no meu pé e, olha, não era uma sensação muito agradável. Coloque o seu dedo em cima do meu. Pedi que um dos residentes pusesse o dedo sobre o orifício e o sangramento parou na hora. Coração batendo normalmente. Depois que cuidamos do tamponamento, os batimentos do paciente começaram a se regularizar. O coração estava batendo direito, mas ainda havia um orifício ali. Preciso de um fio 3-0 de seda. Conforme eu for suturando, você vai tirando o dedo devagar. Eu tinha que suturar com o coração batendo e era uma coisa que eu nunca tinha feito antes. O Dr. Landy convence os noivos e a mãe da noiva que a cirurgia para reparar o fêmur fraturado é a melhor opção para o pai da noiva. E aí, amigão, tudo bem aí? Está ouvindo, doutor? O quê? Silêncio. A sala de cirurgia também pode ser um belo refúgio. Temos todos os pinos, hein? De todos os tamanhos. Muito bem, Sr. John, finalmente vamos dar um jeito nessa sua bacia. Antes de começar, eu queria agradecer. Se fosse algum tempo, teria que ficar na cama, na atração, durante semanas e semanas. Não se preocupe, John. Quando Jesse souber que foi tudo bem, vai pegar o avião para a Jamaica e você vai ter paz e tranquilidade para se recuperar. E que assim seja, vai dar tudo certo, tá bom? A cirurgia durou menos de uma hora. Olha só quem está aqui. Todos estão esperando ainda. Tomara que as notícias sejam boas. Ótimo. Aí eu saí para falar com a família e assim que vi aquele bando de gente, percebi que eram as pessoas que já estavam lá e mais um bando de estranhos. Sim, senhora. É com prazer que eu digo que deu tudo certo. A cirurgia foi um sucesso absoluto. Seu marido já acordou, está disposto e quer ver a senhora, sua filha e o marido dela. Muito obrigada, doutor. Foi um prazer. Naquele dia eu tive que usar toda a minha simpatia, muito mais do que normalmente. John. Ai, meu Deus. Oi, pai. Tudo bem com você? Deu tudo muito certo. Agora, quero que vocês dois saiam em lua de mel e não se preocupem mais comigo. Pai, eu só queria que... Jesse, fica quieta e escuta seu pai pelo menos uma vez. Escutem, quero que vocês dois tenham uma ótima lua de mel e parem de se preocupar comigo. Eu vou estar aqui quando voltarem. Agora vamos, fora daqui. Ai, pai, eu te amo tanto. Parabéns. Agora você é meu filho. Obrigado, senhor. Tchau, pai. Agora eu vou fazer parte da história do casamento deles e isso é muito legal. O que é isso que estão jogando? Não é arroz? Quilo lá de açúcar. Placebo? Claro, por que não? Não temos arroz. No final acabou dando tudo certo. Tenho certeza que depois de um tempo achariam graça daquilo tudo. Ai, meu Deus. Horas depois de ser atirado para fora do carro de sua mãe, Dylan Smith está com um monitor de pressão no cérebro. Parece que está tudo bem. Se o nível estiver muito alto, Dylan terá que passar por uma cirurgia de emergência. Como estão as coisas? Parece que está tudo bem. Ok. Tudo bem, vou examiná-lo mais tarde. Certo, obrigado, doutor. Acha que ele vai ficar bom? Por enquanto ele só precisa de tempo para descansar. Você também tem que dormir um pouco. Eu vou ficar aqui, se puder. Ok. Você vai ficar bom. Do outro lado da cidade, no hospital John C. Lincoln, a mãe de Dylan ainda não sabe como o filho está. Como está o Dylan? Ninguém queria me dizer. Achavam que iriam atrapalhar a minha recuperação. Mas continuei insistindo e me disseram que era grave. Que estava como eu, bem machucada. O neurocirurgião Paul Francis tenta chamar a atenção de Marie para seus próprios ferimentos. Está vendo aqui, senhora Smith? A senhora fraturou a vértebra. Está me entendendo? A paciente tinha mesmo uma fratura na coluna. Havia mesmo uma boa chance de que ela ficasse paralítica. Vou segurar a sua mão e quero que a senhora aperte o máximo que puder. Está certo? Senhora Smith? Preciso saber como está meu filho. Foi muito, muito difícil fazê-la prestar atenção no que eu estava falando. Ela só queria saber como estava o filho. Assim que soubermos de alguma coisa, eu aviso. Eu nem imagino como deve ser difícil para uma mãe estar num hospital com uma lesão tão grave e saber que seu filho está em outro hospital, correndo risco de morte. Dylan ainda está inconsciente, mas tanto ele como a mãe são operados. Marie para cuidar da fratura na coluna e Dylan para reconstruir o rosto. Certo, respire normalmente. Vamos começar então. Misturei. Conseguimos reconstruir os ossos da nuca, que estavam fora de lugar. Ficou ótimo. Já podemos fechar. A cirurgia foi um sucesso. A equipe inteira ficou muito satisfeita com o resultado. A cirurgia para reconstruir a mandíbula quebrada de Dylan, reconstruir o globo ocular e o fêmur fraturado, está quase no fim. Bom, acho que acabamos. Não se esqueça de tirar o raio-x antes de ir para a UTI. Os ossos fraturados do garoto foram reconstruídos, mas ainda há um problema muito grave. Dylan ainda não estava fora de perigo. Sabíamos que ele tinha uma lesão no cérebro, uma fratura com afundamento. Estou vendo uma laceração de um centímetro e meio no ventrículo direito. O Dr. Mark Eckstein acabou de retirar um coágulo do coração do paciente e tem que enfrentar o desafio de suturar o ferimento com o coração batendo. Um cirurgião cardíaco faz isso de olhos fechados, mas nós do pronto-socorro não temos chances de fazer isso todo dia. Então lá fui eu, dei uns pontos para fechar o ferimento do jeito que dava. Nada bonito, eu só queria que fechasse. Só que a única diferença entre suturar uma perna ferida ou então um braço é que o coração estava batendo. Não ficou bonito, mas acho que consegui. Parece que o sangramento está controlado e os batimentos estão normais. Excelente, Dr. Eckstein. É, mas não podemos comemorar ainda. Bom, eu não queria me animar muito porque ele ainda não estava fora de perigo. Fizemos tudo o que podia ser feito aqui, agora vamos levá-lo para a sala de cirurgia. O desafio agora era mantê-lo vivo e levá-lo para a sala de cirurgia para os cirurgiões terminarem o trabalho. Fiz o que podia pelo paciente. Já vi centenas de casos de toracotomia e raramente o paciente sobrevive. Ele está começando a voltar da anestesia. Vamos logo. Cuidado com as mãos dele. Vi que o efeito da anestesia estava começando a passar e ele ameaçou levar as mãos ao tubo endotraqueal, o que significava que o cérebro dele ainda estava com atividade. Recebi uma mensagem. O que aconteceu? É um homem, cerca de 40 anos, que foi esfaqueado. Os cirurgiões levaram o paciente para conferir se não havia outras lesões. Talvez dessem mais alguns pontos no coração ou até refizessem tudo o que eu fiz. Ele é tudo seu. Mesmo que sobrevivesse à cirurgia, será que ele iria acordar? Essa era a grande questão. Será que nós tínhamos ganho a batalha ou perdido a guerra? Porque ele podia morrer na mesa de cirurgia, na UTI. Ou, pior de tudo, poderia sobreviver com sequelas. Bom, o resto do plantão foi bem tranquilo. Doutor Extin? Doutora Hardwick, tem alguma novidade? Sem problemas. Foi tudo muito melhor do que a gente esperava. Sobreviveu? Conseguiu aguentar a cirurgia. Não encontramos nenhum outro ferimento. Deram uns pontos a mais na lesão, fizeram a sepsia, suturaram e depois o levaram para a UTI. E a condição dele era estável. Ótimo. Muito obrigado pela ajuda e pela notícia. Bela incisão, doutor. Obrigado. Sem comemorações ainda. Tenho quatro pacientes para ver. No dia seguinte, o doutor Extin vai fazer uma visita ao paciente, sem saber se ele tinha sofrido lesões cerebrais ou não. Licença. Em que quarto o senhor Michael Connor está, por favor? Connor. Quarto 227. Obrigado. As chances daquele paciente sobreviver sem uma lesão cerebral eram bem pequenas. E ele estava respirando sozinho. Neurologicamente estava em perfeitas condições. Eu fiquei parado ali, olhando. O paciente deve ter achado que eu era louco. Senhor Connor? Oi. Sou o doutor Extin. Fui eu que o atendi no pronto-socorro quando o trouxeram ontem. Ei, doutor. Obrigado. Tudo deu certo para aquele paciente, desde os policiais até a equipe do pronto-socorro, cirurgiões, a UTI, todas as enfermeiras. Todo mundo trabalhou rápido e direito. Fiquei feliz por ter ajudado também. Eu não me lembro de nada. É claro que ele não lembrava de nada. Ele só lembrava que tinha levantado de manhã para ir trabalhar e só. E ninguém quer se lembrar desse tipo de coisa. Se minha mulher estivesse aqui, o senhor ganharia o beijo. Então diga olá a ela por mim. Foi ótimo vê-lo. Fez o meu dia começar bem. Muito bem. Você nunca deve pensar que já sabe tudo e que não tem mais nada o que aprender. É uma recompensa e tanto. É um sacrifício, mas vale a pena. Vai falando. Ele estava a alguns metros do carro. Faz uma semana que Marie e Dylan Smith chegaram ao pronto-socorro depois de sofrerem um acidente de carro. Dylan, cadê meu filho? Tomara que ele esteja bem. Agora, depois de recuperada da cirurgia na coluna, pela primeira vez, Marie vai visitar o filho ainda em coma no hospital infantil. Dr. Beckerman, esta é minha esposa. Oi, muito prazer, senhora Smith. Que bom que está se recuperando. Vou deixar vocês sozinhos. Muito obrigado. Dylan? Dylan é a mamãe. Nós sofremos um acidente. E eu estou me recuperando e você também. Eu te amo. Eu sei que não pode falar, mas se está me reconhecendo, aperte a minha mão. Eu estava segurando a mãozinha dele e eu disse, aperte a minha mão. Aperte a minha mão. Ele... ele não pode querer. Aperte a minha mão. Ele me ouviu. Ele me ouviu. Dr. Beckerman. Dr. Beckerman, por favor, vem aqui. Eu sabia que ele estava consciente, que tinha me ouvido. Sabia que ia melhorar e... Não sabia como, só que ia melhorar. Ela pediu para ele apertar a mão dela e... ele apertou. Que ótimo. Maravilhoso. Aquilo foi animador, mas... a gente sabia que a parte mais difícil estava só começando. Ele precisava fazer muita coisa ainda. Fisioterapia, terapia ocupacional e sessões de... fonoaudiologia para se recuperar. Tudo bem, Dillon. Obre os olhos. Semanas depois, Dillon começa a recuperação para restabelecer as funções cerebrais. Ele sofreu um impacto terrível. Vai levar tempo até que as funções neurológicas voltem ao normal. Mas ele está indo super bem. Há muitos circuitos no cérebro. E no caso dele, teriam que se regenerar de uma forma diferente. Ou seja, ignorar os circuitos mortos e se reconectar de forma diferente. Faça o que puder, filho. Vai com calma. Assim. Ele foi melhorando. Melhorando cada vez mais rápido. Porque ele não se sentia pressionado nem nada. Ele queria muito... queria muito se recuperar e conseguiu. Você consegue. Vai até seu pai. Até aqui. Você acha que nunca vai acontecer com você. É impossível substituir as pessoas que você ama. Obrigada. É você por trás. Já se passaram seis anos. E Dillon Smith se recuperou completamente. Todo mundo diz que foi um milagre eu ter sobrevivido. Porque eles achavam que eu só teria umas seis horas de vida. Aí, bonitão, a vida continua. Versão Brasileira, Tempo Filmes, São Paulo. São fotos ótimas. Aqui ele estava tentando jogar a bola. Acho que a recuperação do Dillon foi incrível. E esse é o melhor sentimento que uma pessoa pode ter. São os casos como o dele que fazem com que a gente que trabalha no pronto-socorro continue a fazer o que faz. Foi um milagre que eu nunca vou esquecer.